Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Ministério da Saúde lançou edital para seleção de entidades privadas sem fins lucrativos interessadas em executar ações complementares de atenção à saúde indígena. Sobre esse assunto, eu converso com Antônio Alves de Souza, Secretário Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua presença, secretário. Obrigado, Lúcio. Em linhas gerais, qual o objetivo desse edital? A partir de outubro do ano passado, o governo criou uma Secretaria Especial de Saúde Indígena no âmbito do Ministério da Saúde. Até então, essas ações de saúde indígena, comandadas pela FUNASA, que é uma fundação do Ministério da Saúde. A partir desse mês, então, de outubro do ano passado, essa competência vem para dentro do Ministério da Saúde e nós, então, para prestar esse serviço, vamos precisar ainda, por mais um período, de conveniar com algumas entidades privadas sem fim lucrativo que possam, junto conosco, complementar as ações do Ministério, nas aldeias para levar as ações de saúde a essas populações que vivem nas aldeias em todo o Brasil. São quantas aldeias, secretário? São cerca de mais de 4.700 aldeias, distribuídas aí em 438 municípios brasileiros, 220 povos que falam mais de 170 línguas, mais ou menos 650 mil indígenas em todo o Brasil. E essas empresas, quais as características, quais são os critérios para a seleção dessas empresas? Que tipo de serviço elas poderão prestar? Em que campos? Essa ação complementar, ela vai se dar no campo da atenção à criança, à saúde da criança indígena, atenção à saúde da mulher indígena, atenção à saúde bucal dos indígenas, vai nos ajudar também na organização dos projetos, elaboração de projetos para saneamento em terra indígena, no acompanhamento de obras de saneamento em terra indígena, no apoio ao controle social, aí aos conselhos locais, aos conselhos distritais de saúde indígena e também no campo da educação permanente em saúde indígena. Então, é um vasto universo de atuação que justamente são as ações que são da obrigação do Ministério da Saúde, que ainda por não ter um quadro efetivo de servidores contratados, concursados, é preciso se valer dessa alternativa que a lei nos permite, dos convênios, e aí tem que ser entidades sem fim lucrativo, privadas, que por meio de convênio, então, vai complementar essas ações que o Ministério da Saúde tem que prestar a esses povos. E essa seleção vai ocorrer em todo o Brasil? Empresas de todo o Brasil podem participar? São entidades, geralmente elas são filantrópicas, elas precisam respeitar aqueles princípios que a lei determina, inclusive a lei de diretriz orçamentária que está em vigor esse ano, ela exige que a entidade, para prestar esse tipo de serviço, por meio de convênio, ela precisa ter o certificado de entidade beneficente de assistência social chamado SEBAS, que são as entidades filantrópicas que têm o benefício da filantropia, aquela isenção fiscal que a lei permite. E além disso, elas têm que se cadastrar no sistema de convênio, têm que ter capacidade técnica, capacidade administrativa e também operacional para garantir que essas ações possam ser implementadas. A seleção, então, não vai ser só de preço, é técnica e preço vai ser levada em conta? Sim, principalmente a capacidade técnica dela e a sua experiência anterior para ver se ela pode ou não se enquadrar dentro dos critérios que o edital prevê para garantir que ela selecionada possa dar conta quando assinar esse convênio. E até quando as empresas podem se candidatar a esse trabalho? Esse edital, ele foi lançado na sexta-feira, no dia 12 de agosto, começou a vigorar a partir do dia 15, que foi a primeira segunda-feira, o primeiro dia útil, vai até o dia 29 de agosto. Aí é o prazo, são 15 dias que a lei determina nesse chamamento público, depois nós vamos fazer a seleção delas, aí elas, então, são comunicadas, têm prazo de recurso, e aí depois tem um prazo, aquelas que foram classificadas, para apresentar o plano de trabalho e o plano de ação, justamente, que é mostrar para a gente como ela vai fazer essa ação complementar. Recursos humanos capacitados para esse trabalho de atenção à saúde indígena ainda é um desafio? Esse é um dos maiores desafios na saúde indígena, porque são comunidades afastadas, que têm as suas culturas, como eu disse, são mais de 220 povos que falam mais de 170 línguas, cada um com seu costume próprio, e as nossas universidades, infelizmente, não preparam o profissional para essa especificidade que existe no Brasil, que são cerca de 650 mil pessoas em todo o país. Você ter profissional hoje generalista já é uma grande difícil. Já é difícil para o PSF urbano, digamos assim. Agora, imagina aquele que vai ficar 30 dias na aldeia, viajar 12 dias de barco para prestar serviço, para chegar no polo base, e ter que fazer interlocução com comunidades, que muitas vezes não falam a nossa língua. Você tem que ter um intérprete para traduzir para nós, profissionais médicos, por exemplo, ou enfermeiros, profissionais de saúde, aquilo que eles estão manifestando na sua cultura, na sua língua, e aí fazer essa integração. E um outro desafio é integrar esse subsistema com o SUS, porque quando necessário um atendimento hospitalar, um exame complementar, nós precisamos articular isso com o sistema de saúde na cidade, para garantir essa atenção integral aos povos indígenas. E ainda tem que ter um grande conhecimento, quer dizer, o profissional, um grande conhecimento daquela cultura local, tem que estar bastante aberto para isso, para aproveitar até os tratamentos tradicionais. A nossa meta, enquanto Secretaria Especial de Saúde Indígena, é fazer a integração da medicina ocidental com as práticas de saúde e a medicina tradicional, porque nós temos lá o pajé, temos a rezadeira, temos as plantas que eles usam, e poder, nessa articulação, oferecer o melhor. Muitas vezes, o índio prefere primeiro uma abordagem do pajé do que do médico, e após ele permite, então, essa integração. Então, isso é um desafio para nós. E, além do mais, você trabalhar em regiões distantes das nossas casas. O profissional que entra no subsistema de saúde indígena, ele fica afastado da sua família, tem locais por um período de 30 até 40 dias. Tem que ter, então, um grande reforço, uma grande valorização salarial. Ele precisa ganhar bem, precisa ter um suporte antropológico, é importante que os antropólogos conhecem a realidade dessas comunidades, e precisa de um apoio psicológico também. Quer dizer, um apoio do sistema, e aí a CESAI se estrutura para isso, para garantir uma perspectiva para esse conjunto trabalhador. Então, o convênio é uma alternativa temporária, não é definitivo. Enquanto nós não pudermos nos estruturar para garantir profissionais efetivos, ou por meio de concurso, ou uma outra forma que tenha perspectiva numa carreira ou no sistema, a gente vai ter dificuldade. Então, a CESAI pretende atuar nessas frentes. Formar recursos humanos preparados, garantir estabilidade para eles nessas carreiras, uma remuneração adequada, e também condições de trabalho, que eles vão ficar afastados das suas famílias, muitas vezes sem comunicação, a não ser pelo rádio. E existem entidades privadas, sem fins lucrativos, que trabalham nessa linha, assim, em número suficiente para esses convênios? Quer dizer, essa ação do Ministério, por meio da FUNASA, ela já vem acontecendo desde 1999, quando sai da FUNAI e passa para o Ministério da Saúde, para a FUNASA. De lá para cá, várias entidades já se capacitaram e vêm trabalhando nessa linha. Então, nós acreditamos, esperando esse resultado, que apareçam, já tem umas que trabalham, aquelas que puderam se enquadrar dentro do que a lei permite, e prever, que elas possam nos ajudar, porque ainda é um processo de transição que necessitamos desse apoio. Então, são 15 dias, até o dia 29 de agosto, para que as empresas apresentem, se candidatem. Se candidatem, apresentem a documentação, depois tem uma seleção, e depois, então, o chamamento para classificadas, apresentar o plano de trabalho e o plano de ação. Isso vai ser para quando? Esse resultado, para já a apresentação do plano de trabalho? Nós esperamos, até o final de setembro, já ter concluído esse processo, porque aí tem um processo depois de celebração, de elaboração e celebração dos convênios. Porque até 31 de outubro, hoje, já vimos oferecendo esse atendimento por meio de convênios de entidades com a FUNASA. Como a ação passou para ser representada do Ministério da Saúde, o Ministério estará assumindo isso a partir de 1º de novembro. Então, o mês de outubro deve ser o mês que nós teremos a elaboração dos convênios e a celebração deles, a publicação do Estado no Diário Oficial, para garantir que 1º de novembro, as equipes estejam já em área para levar atenção a esses povos. O senhor falou de alguns campos de ação, que esses convênios vão proceder. Saúde da criança e da mulher. Saúde da criança, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde do homem, apoio ao saneamento, apoio ao controle social, saúde bucal. Então, tudo aquilo que nós fazemos de saúde, na atenção primária, para a população não indígena, é feito também para a população indígena, só que a diferença é que é feita na aldeia. Além disso, nós temos nas cidades uma casa de saúde do índio, chamada CASAI, que ela é o local onde o índio vem da aldeia, quando precisa de um tratamento na cidade, fica ali até receber esse tratamento, depois ele é devolvido novamente para a aldeia. Então, esse apoio também vai ser para trabalho nessas chamadas CASAI, são as casas de apoio à saúde do índio. Hoje, quais são os principais problemas na área de saúde indígena? Olha, pela própria condição, como vive a comunidade indígena, nós temos a malária, temos a leishmaniose, temos as doenças, já estamos tendo o problema da sífilis, das hepatites, problema do HIV, e em algumas regiões, que onde tem essa questão da terra, é um fator concreto ainda, e a terra é um determinante social da saúde importante, saúde indígena, porque o índio sem terra, ele não tem como comer, não tem como se alimentar, não tem onde plantar, então nós temos ainda problema de desnutrição, de diarreias, temos a questão da contaminação das águas, em função do desenvolvimento da agricultura, tudo isso faz com que as doenças apareçam, e aí vem para a gente como saúde indígena. Os problemas de alcoolismo, que também cresceram bastante. Alcoolismo em alguma localidade, principalmente aquelas aldeias que ficam localizadas mais próximas dos centros urbanos, temos aí alguns casos no Brasil, e também problema de saúde mental, porque dependendo do local, a população ainda não tem toda aquela condição que tinha antigamente, quando habitava o Brasil em 1500, logicamente isso vai afetá-los organicamente, levando também aos transtornos mentais. Afeta, claro, mentalmente e emocionalmente. Exatamente. Agora, qual o balanço que o senhor faz desse período, dessa mudança que houve, da FUNASA para a secretaria? Nós tivemos alguns percalços nesse período, por exemplo, quando criou a secretaria em 20 de outubro do ano passado, nós tivemos que ainda ficar um tempo com o orçamento da CESAI na FUNASA, porque não havia tempo útil até o final do ano para transferir esse orçamento e a gente dar continuidade a todo o processo de licitação que vinha sendo feito pela FUNASA. Temos problemas no saneamento. Nessa mudança, muitas vezes, não tivemos tempo nós, enquanto secretaria, de estruturar o serviço de saneamento na CESAI, nos distritos. E aí tivemos ainda que depender da FUNASA, que tem uma outra missão, que é o saneamento em município até 50 mil habitantes. E muitas vezes, até a incompreensão, faltando aí um entendimento, tanto por quem cedeu, que foi a FUNASA, quanto para os índios que viram essa transferência. Então, cria-se um clima realmente de instabilidade. Isso vem sendo superado. Nós não tínhamos o distrito com autonomia, que passamos a ter a partir de 19 de abril, agora esse ano, garantindo que todo o processo de compra, de licitação, pudesse ser feito pelo distrito, e não mais a nível central em Brasília. Então, tudo isso fez com que tivéssemos alguns problemas nessa transição, mas que, felizmente, estão sendo superados. Hoje nós estamos muito mais tranquilos do que quando começamos. E a tendência daqui até o final do ano é a gente vencer esse obstáculo. E aí vem o desafio normais de levar a assistência à saúde para populações que localizam em pontos, muitas vezes, do território nacional, que só se chegam por meio de aeronaves, como é o caso dos Yanomamis, em Roraima e no Amazonas. que nós temos que ter contrato de hora a voo para levar a equipe para remover pessoas quando tem um agravo. A operacionalidade é complicada. Isso tudo faz com que possamos ter alguma dificuldade na logística da execução dessas ações. Mas, felizmente, estão sendo superadas. O senhor falou, um dos campos é controle social. O que está sendo pensado em relação a isso? Olha, hoje a população indígena já tem uma organização do controle social na saúde bem, assim, digamos, avançados. Nós temos conselhos locais que são por aldeias, alguns por etnia, outros até por polo base, e temos o chamado Conselho Distrital de Saúde Indígena. São 34 distritos, 34 conselhos. Então, o que nós queremos, então, investindo fortemente para fortalecer os conselhos, para que eles possam, de fato, fazer o controle social das suas ações, das ações de saúde indígena nas suas aldeias, no seu distrito de abrangência. Então, nós queremos capacitar os conselheiros, organizar os conselhos com regimento atualizado, mandato de conselho atualizado, dando condições de que tenham reuniões, pelo menos quatro reuniões durante o ano para cada conselho desse. Poder fazer um debate lá na aldeia com o Conselho Local das necessidades, depois construir um orçamento participativo que pudesse ser o orçamento da CESAI, o resultado de todo o somatório desses orçamentos setoriais. Então, é a nossa prioridade também, uma delas, é fortalecer o controle social desses conselhos que já existem, mas precisam ainda de umas adaptações, adequações. Em termos de educação e saúde, o que está sendo pensado? Educação e saúde é o grande desafio, como eu lhe disse anteriormente, é ter equipes consolidadas que pudessem permanecer sem precisar mudar para o meio de convênio. Enquanto isso não ocorre, é preparando aqueles que trabalham conosco, dando mais condições para que eles possam exercer melhor o seu papel Então, levando para essas equipes o conhecimento da intervenção na atenção materno-infantil, levando o Rede Cegonha para a população indígena, capacitando os profissionais para intervenção num programa como o Rede Cegonha. No Brasil Sorridente Indígena, que leva para a aldeia o atendimento na atenção à saúde bucal, articulado com o Brasil Sorridente, que dá especialidade na cidade, assistência farmacêutica qualificada. Então, é permanente, porque a educação é permanente. Cada dia tem uma demanda e as equipes precisam estar permanentemente sendo preparadas para esse desafio. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. Eu conversei com Antônio Alves de Souza, secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, sobre um edital que o Ministério lançou, convocando entidades privadas sem fins lucrativos, interessadas em executar ações complementares de atenção à saúde indígena. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br barra CESAI. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com barra TV NBR. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.